Olá, bem-vindos! Então, ontem eu fiz um vídeo mostrando como criar um floral de baixo, a gente tinha com um copo d'água e com o uso de um decábulo duplo, uma ferramenta de radiestesia. Dando continuidade a esse vídeo, nós vamos usar agora o floral, certo? Tem várias formas de uso do floral. Você pode usar um conta-gotas, pegar as gotinhas ali, colocar embaixo da língua, quatro, cinco gotas, quatro, cinco vezes ao dia, certo? Uma, duas de manhã, uma, duas à tarde, uma, duas à noite, e você vai, dia após dia, você vai fazendo o uso do floral e se beneficiando. Uma outra forma muito interessante de usar o floral é você ou pegar uma colherinha, ou pegar um conta-gotas e pegar um copo de chá ou de água, independente do que for, e você vai pegar uma colherinha de floral e vai dissolver nesse chá, nessa água. E aí você vai tomar esse chá, ou essa água, lentamente. Não tome tudo de uma vez, vai tomando devagarzinho. Também não é para demorar a manhã toda para tomar um copo de chá, certo? Tome quatro, cinco, oito goles de chá, bem tranquilamente, e você vai estar se beneficiando também do floral que você criou. Chá, água, suco. De preferência, um chazinho, uma água, é o ideal. É algo que está bem acessível para todos, é algo que é bem prático, né? Então você vai tomando. De preferência, se for um chá não muito quente, né? Não muito quente, com temperatura agradável para você beber, e também para misturar o floral. Pessoal, não precisa ser um copo de cristal, não precisa ser uma água mineral, daquela do malaia, das geleiras, não. Essa aqui eu usei água de torneira, eu tomo água de torneira. Torneira, né? Abrei a torneira da cozinha, coloquei no medidor lá, coloquei num copinho plástico, tá? Baga o abundinho. Chazinho básico também, com água de torneira fervida, e depois fiz o chá. Então não é algo assim que vai se revestir de um cuidado excessivo. A gente tem que ter um pouco de atenção com isso. Não podemos criar impedimentos e dificuldades, certo? Então a gente usa o recurso que a gente tem e funciona. Se você for demorar muito a consumir, tem que ser uma água realmente, uma água mineral, né? Para que ela não tenha nenhum componente aqui que vá com o tempo estragar e dificultar o fluido de energia. Se você não tem acesso a um chá, pode ser um copo d'água que você vai tomando lentamente. Faça suas experiências, isso também é importante. Faça como eu estou fazendo agora, com água de torneira, chazinho, e veja como você se sente. Veja como a ação daquele floral que você criou vai se processar. Da próxima vez eu fico para lá no mercado e compre uma água mineral sem gás. Pega um copinho de cristal, pega um chazinho todo especial. Talvez até em sintonia com o floral, a gente usou o gentian, né? Que a função dele ali é tratar depressões de causa conhecida. E aí você vai ver qual é o resultado também, você vai comparar e você também vai construir o seu conhecimento. O meu conhecimento foi construído assim. Eu não estou dizendo que pode usar uma água de cozinha porque eu nunca testei de outra forma. Eu testei de várias formas e para mim todas elas funcionam, todas elas têm a sua utilidade. Às vezes eu prefiro fazer de uma maneira, às vezes eu prefiro fazer de outra. Ok? Então não podemos criar muitos empecilhos e muitas armadilhas mentais para a gente não fazer a coisa funcionar. A mesma questão com o decágono de papel. Ah, não vai funcionar no decágono de papel, vai funcionar só no decágono de madeira de 5 milímetros. Não! Experimente no decágono de papel, veja quanto tempo leva. Esse aqui, por exemplo, eu filmei ontem, foi à noite. Eu creio que foi ali pelas 11 horas, mais ou menos, que eu coloquei o copinho aqui. Hoje de manhã, 8 horas, ele estava já impregnado. Eu usei o pêndulo, o pêndulo diz que estava prontinho. Eu não usei o relógio para determinar. Então quer dizer, talvez 2 da manhã, 3 da manhã já estivesse pronto. Mas eu vim verificar aqui, era 7, meia, 8 horas, ele estava prontinho. Foi o tempo que levou para impregnar. Se você for fazer isso no decágono de papel, talvez leve mais tempo, mas tudo bem. Não tem problema. Se for um decágono de 2 milímetros, 3 milímetros, ótimo, vai levar um tempo menor do que esse. Mas está muito bom. Mas vai funcionar também da mesma forma. Certo? Não vamos criar também essa expectativa e essa questão de que só vai funcionar daquela forma. Não, existem outras formas de funcionar. Algumas mais rápidas, algumas mais lentas. Algumas mais adequadas a uma pessoa do que a outra. Certo? Como eu falei, se você vai fazer um uso profissional mais tarde, você quer criar os seus florais dessa forma, você vai precisar de uma ferramenta melhor. Mas se você vai experimentar ocasionalmente, pode ser um menorzinho, pode ser um de papel, e você vai ter tempo para esperar. Tranquilo. O importante é que você faça as experiências, você documente isso, que você relate isso para si mesmo, controle isso tudo para ter uma ideia de como que isso funciona, como isso lhe afeta. Ok? Era isso, então, esse breve vídeo. Obrigado a todos e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.